What's up? Esse Mestre de Obras aqui que a gente encontra aqui no bar, no último bar da temporada Número 15, olha só pro x mano, passei a vala, parceiro do clã aqui, certo? Vamos clicar aqui em Montimentos, galera, e é o seguinte, aqui nesta opção, se a gente ler aqui bem detalhadamente, o conteúdo da carga melhora conforme você obtém mais pontos de pedidas, estrelinhas ali, beleza, a gente vai matando zumbis ali e vai fazendo missões do painel ali também, né, e vai ganhando essas recompensas, ok. Agora aprimore o nível do depósito de mantimentos localizado na área do bar para acessar mais recompensas, tá, então é nesta parte aqui que entra esse cidadão, certo? Vamos falar com ele aqui e pode ver os itens que ele pede pro depósito de mantimentos de nível 2, ok? Então eu já tô com os itens aqui necessários, vamos colocar e montar esse recurso pra ver qual que é a diferença, qual que é a diferença se a gente já vai localizar, vamos ver aqui, eu já tinha até trazido algumas aqui, vamos ver, prego, faltam mais alguns, certo. Finalization, vamos ver se tem algum, como é que tá aqui, certo? A gente viu do jeito que tá, né, vamos ver, a carga ali, se eu não me engano, vem 4, 4 prêmios, né, vou ter que esperar essa daqui vir, vamos ver, finalizar, sua parte de mantimentos aumentou, ô, coisa boa, ah, mano, e aparece pra gente evoluir pro level 3, mano, ó, vamos já colocar essas recompensas aqui, então é assim que a gente vai fazendo, tá, a gente vai colocar, opa, vou colocar já essas coisas pra cá, isso aqui por enquanto eu não vou colocar não, deixa eu juntar os outros itens, tá, pode ser necessário tá utilizando isso aqui pras entregas lá, então depósito de mantimentos de level 3, vamos ver se mudou alguma coisa aqui, bem, aparentemente aqui não mudou nada, tá, mas o que acontece, conforme a gente vai receber a recompensa, né, pode ver que a gente recebe, eu acho que é 4 prêmios, pode ser que venha mais prêmios agora, tá, então eu vou esperar aqui esta caixa, vou fazer a pontuação, vou gravar um vídeo agora ensinando vocês como é que faz pra tá ganhando essa pontuação aqui do passe, beleza, galera, tô até com a arma já aqui pra gente poder tá utilizando o neutralizador, e esse vídeo provavelmente virá depois deste vídeo eu ensinando como evoluir o passe aqui, beleza, pois eu vou esperar ali as 5 horas passar, já usei muita moeda aqui no volume, né, então a gente vai usar mais não, tá, então tamo junto, se chegou no canal através, opa, já tava finalizando o vídeo, vou, é, vou, eu vou esperar passar aquelas horas lá pra mostrar pra vocês aqui se teve alguma diferença, com certeza, né, teve diferença sim na, na, na premiação, isso a gente dá sorte aqui de pegar essa recompensa, né, outra rodada, porque é um item muito incrível e que vale super a pena, beleza, galera, então tamo junto. E galera, voltamos aqui, mano, a galera só curtiu o rock'n'roll ali, ó, maratei, vamos clicar aqui no passe aqui, tá, mostrar aqui agora pra vocês os mantimentos, já foram entregues, é, e, e, e eu entendi como é que funciona aqui a caixa, tá, galera, vamos clicar aqui que eu vou explicar pra vocês, ó, vamos abrir, e dá pra gente tá escolhendo agora duas opções, tá vendo, ó, escolheu dois de dois, então aquele item lá que serve pra gente poder tá evoluindo, é muito bom, cara. Vamos pegar aqui, ó, é, eu vou pegar, por exemplo, esse material explosivo e a escara, agora a gente consegue adicionar dois itens, então conforme a gente vai evoluindo lá, vai chegar uma hora que a gente vai conseguir pegar todas as recompensas aqui, gostei muito, tá, galera, disso daqui, o que vocês acharam? Agora sim eu posso dizer que ficou interessante isso daqui, galera, o que vocês, eu gostei bastante, tá, comentei, deixem nos comentários o que foi que você achou, vou pegar essas recompensas aqui, e agora daqui seis horas vai ter, e conforme a gente for evoluindo ali, ó, é, vai aumentando as chances, né, ó, se a gente evoluir lá pro level 3, a gente vai conseguir pegar três prêmios, tá, galera, muito bom, e, e afasta, né, esses itens aqui, o ruim que tem que ficar esperando o, o evento resetar, só tem lá por enquanto, vamos ver se na segunda, na terceira semana, como é que vai funcionar isso daí, beleza, galera, então se você gostou, deixa só ver se eu no vídeo aí, beleza, se é novo no canal, se inscreva, um grande abraço e fui!